Então, boa noite. Bem-vindos à ADCAP, Associação para o Desenvolvimento da Cooperação em Arqueologia Peninsular, que tenho o prazer de apresentar a palestra pela professora Dolores Dopico Caínzos e pelo doutor Francisco Folgueira Rios sobre o tema Como se Constrói uma Cidade, o caso de Lucas Augusti. O tema, brevemente, tal como nos foi enviado pelos conferencistas, é o seguinte. Nesta palestra, falaremos sobre como foram realizados os primeiros trabalhos de construção da cidade romana de Lucas Augusti, que, juntamente com Astúrica Augusta e Bracar Augusta, é uma das três cidades fundadas por Augusto no noroeste peninsular. Desta forma, veremos quais foram as razões que motivaram a escolha do lugar para a fundação da cidade, como foram desenvolvidos os trabalhos de delineação do futuro espaço construído e qual foi a evolução destas construções nos primeiros anos de vida da cidade. Mas, ao mesmo tempo, veremos as repercussões sociais, económicas e culturais de todo este processo e a relação existente entre a cidade e o corpo cívico que a habitou. Os palestrantes são os seguintes, como já referi, a professora Dolores Dopico Caínzos, professora de História Antiga do Departamento de História da Universidade de Santiago de Compostela e diretora do Museu Universitário de Domus do Mitreu de Lugo. Na atualidade, a sua investigação centra-se em diferentes aspectos relacionados com o noroeste peninsular na Antiguidade, entre os quais se podem destacar os seus estudos sobre a transformação do mundo indígena, levada a cabo pelo Império Romano, o papel dos conventos jurídici e a relevância das principais conventuais, das capitais conventuais, perdão. O resultado deste labor de investigação são os três projetos consecutivos de investigação de que têm sido responsável desde 2015 e cujas conclusões constam da publicação que edita, junto com o Manuel Villanueva Acunha, Filtate, Studia Edacta Antique Calessia, que já vem na sua sexta edição. Quanto ao outro conferencista, Francisco Folgueira Rios, contratado pré-doutoral da Universidade de Santiago de Compostela, com base do Programa Estatal de Promoção do Talento e Sua Empregabilidade em 1 mais D mais I, do Plano Estatal de Investigação Científica e Técnica e de Inovação 2017-2020. Na atualidade, realiza uma tese de doutoramento, na qual explora diversos aspectos das transformações urbanas de Lucas Augusti e sua relação com as mudanças no seu corpo cívico. Sobre esta temática, já tinha investigado anteriormente, ao realizar uma dissertação de mestrado na Universidade do Ninho, intitulada O Urbanismo de Lucas Augusti – Novas Perspetivas. Compagina as suas investigações para a realização da tese, com responsabilidades de docência, na Faculdade de Humanidades da Universidade de Santiago de Compostela. Muitíssimo obrigado, caros amigos e colegas. Vou fechar o meu microfone e peço a todos que o façam, exceto, evidentemente, aos palestrantes. E muitíssimo obrigado pela vossa colaboração. Muito obrigado, e eu o primeiro que quero fazer, em meu nome também, no de Francisco, é agradecer a ADECAP a invitação que nos fez para estar hoje aqui, especialmente aos dois representantes, Vítor Oliveira Jorge e Ana Vale. Bom, isto demuestra também esta série de conferências a que hemos assistido nos últimos tempos, como se pode divulgar de uma forma científica, seria, tantos novos conhecimentos que estamos adquirindo com a arqueologia e com a história em geral da península, sem grandes medios, aunque quero dizer, sem grandes presupostos, mas, sem dúvida, com um grande esforço. Eu quero agradecer por isto mesmo o trabalho de todos os membros da ADECAP, especialmente, como digo, de Vitoriana, que nos han invitado para estar aqui e les dou minha honra boa por a iniciativa. Bom, pido disculpas de antemano porque eu não vou falar em português, intentaré falar em castellano despacio para ver se consigo que se me entenda a introdução que vou fazer, porque a maior parte da intervenção centrada na construção da cidade, na aparição e conformação de uma nova cidade, o Lucas Augusti, o meu colega Francisco Folgueira. Bom, eu acho que o Lucas Augusti é uma das cidades menos conhecidas em geral na investigação, mas também na divulgação. Eu acho que dentro do panorama peninsular segue sendo uma das cidades das quais menos conhecimentos temos e das quais, em geral, muito poucos rasgos dela se apreciam por parte, tanto, como digo, do público em geral, não especializado, como dos investigadores. É certo que temos um conjunto de fontes bastante limitado. se pensamos, por exemplo, nas fontes literárias, muito escasos documentos, muito escasos autores antigos nos mencionam a Lucas Augusti e um deles, o que nos dá uma maior informação, e a ele me referiré depois, volveré sobre isto, é Plinio o Viejo, que nos fala de sua função esencial, que é a de ser, vamos a dizer, entre comillas, capital de um convento jurídico. Escasas são as fontes literárias, um pouco mais amplas as epigráficas. Tampouco podemos presumir de ser uma das cidades de Hispania que mais epigrafia conserva. Mais de 100 inscrições, isso é certo, interessantes. Sem elas, não poderíamos conhecer, por exemplo, nada das creências, da religião, desse sincretismo que se vai produzindo entre as divindades locais e as romanas. Aspectos da administração, das pessoas que habitam a cidade, tanto as que vêm de fora, isso se referirá mais adelante, Francisco, como dos próprios indígenas que se desplazam a ela, é, portanto, uma informação interessante, mas, como digo, também certamente limitada. E a última fonte que temos, que para o aspecto que vamos tratar hoje, é obviamente a mais importante, é a arqueologia. Se simplesmente digo que estamos ante a arqueologia urbana, todos nos damos conta inmediatamente dos problemas que isto supone. Temos a cidade antiga por debaixo da atual e, como pasa em qualquer outra cidade que se encontre, como digo, debaixo de uma que segue funcionando, Lucas Auguste nunca deixou de estar habitada. Temos problemas como não poder completar en ocasiones excavações que são extraordinariamente interesantes, mas que temos que seguir a un área muito determinada, constreñida por edificações actuales. Não podemos excavar onde queremos, porque, evidentemente, isto, como digo, não é possível com a cidade em cima atual. Temos problemas também de conhecimento até das excavações que se han feito e não profundizo mais nisto, porque, como digo, irá mencionando ao longo da sua intervenção, Francisco. Estes são os problemas que temos para conhecer a cidade, mas, por suposto, não implica que, digamos, estamos totalmente a ciegas. Não é assim. Há um aspecto extraordinariamente interessante que é o que nos define a própria cidade e é a época na que se funda a época de Augusto quando terminamos a conquista da Península Ibérica. Na seguinte diapositiva, na primeira diapositiva, e pido disculpas porque sei que o mapa não é absoluto bom, mas sim para o que quero manifestar, simplesmente para o que quero mostrar. Como sabemos, a conquista da Península é a mais larga de toda a parte ocidental do Imperio. Dura dois séculos, grande parte da República até a época de Augusto. Este mapa nos refleja um pouco como se foi producendo desde as costas, desde as costas do Mediterrâneo, as zonas mais urbanizadas, com maiores contactos com o exterior, com unha maior complexidade política, urbanismo, conhecimento da Escritura, etc., se vai extendendo progresivamente hacia o interior até que chega o momento ao cabo de casi esos dois siglos en que só nos queda o noroeste por conquistar. O momento en que se produce é extraordinariamente importante porque é a época de Augusto e iso quer dizer que temos a un individuo ao frente do Estado romano, ao emperador, que non ten os controles habituales da época republicana, é a dizer, que pode afrontar a organización de toda a península, a organización administrativa, sen controles do Senado ou sen controles de outras magistraturas. E así, como veremos na seguinte diapositiva, temos un cambio radical en o que era a administración provincial. De aquelas dos primeiras provincias, as que se empiezan a instaurar en o momento en que Roma pone su poder, empieza su poder en la época republicana despois das guerras públicas. Temos tres de moi desigual tamaño, como podemos ver aquí, pero temos tamén outro instrumento administrativo que é moi interesante, que son os conventos de Uridiqui. Temos aquí o texto de Plinio, onde nos habla de como a provincia quiterior tarraconensis, foi dividida en sete conventos, nos describe cuáles son. Naturalmente, he traído aquí unha información moi abreviada solamente para deixar constancia del hecho. Plinio, en outros momentos, é un poquito máis detallada a información que nos proporciona, nos habla dos pueblos que integran cada unha dos conventos, nos habla da función e nos habla sobre todo desas cidades que vai ejercer o papel, digámoslo así, é un término que é contemporáneo e que non se ajusta exactamente ao mundo antigo, pero que actúan de capitales. Nos encontramos así con a razón de ser de Lucus Augusti. Pensemos que no noroeste non se conocía a cidade. Por tanto, as primeiras cidades que nos encontramos son estas, fundadas por Roma, fundadas con unha clara intención administrativa. Trácara, Lucus, Astúrica, todas, además, con o nome do emperador a continuación, que nos indica naturalmente un claro papel propagandístico. E un aspecto que me interesa tamén resaltar especialmente son fundaciones ex novo. Ni siquera en o caso de Lucus Augusti tenemos ni un asentamiento indígena previo a partir del cual se poda desarrollar a cidade, ni, por suposto, un campamento militar. Lucus non procede de un campamento militar. é unha fundación que realiza o emperador conscientemente con esa función administrativa e realiza, iso lo aclarará a continuación Francisco, como cualquier outra ciudad romana, con unha forma urbis perfectamente ortogonal. Pero tampouco estamos ante unha colonia, non o é, a diferencia de outras que se fundan en esta época, por exemplo, Mérita Augusta. É unha cidad que, por tanto, se funda al modo de unha característica ciudad romana, pero sin ser colonia, es decir, sin estar habitada predominantemente por romanos e sin tener ese estatuto jurídico privilegiado e, probablemente, tampouco el municipal. Bien, yo con isto creo que já he aclarado un poquito o contexto en el que se produce, tenemos aquí en a siguiente diapositiva os tres conventos e a situación de la ciudad. Lo que pasa a continuación e o desarrollo desta ciudad já le toca a Francisco a que le dejo ahora a palabra. Ben, ahora que xa vimos o contexto en o que se desenvolveu a cidade, vamos a tratar de comprender mellor por qué fue localizada en el sitio donde fue fundada y cómo evolvió la ciudad durante aproximadamente el primer século después de Cristo. Lo primero que nos puede llamar a atención es la posición excéntrica de Lucas Augusto. No están en el centro documentos en la que sería la zona con mayor número de contactos en la época perramada como el Mediterráneo que es el litoral, sobre todo la zona atlántica. se nos deparamos un bocado más podemos ver cómo Lucas Augusto estaría en contacto por ejemplo con la zona del océano atlántico a través de las vacías del río Ulla, las vacías del río Minho, con la zona del norte del mar Cantábrico a través de la planilla denominada en galego Terra Xá y también con el propio Río Minho con el sur del convento de Vicentes. Estamos, por lo tanto, ante una situación óptima para la creación de una capital que se va a convertir como bien estaba explicando el profesor Adolores en la capital del convento de Vicentes. Pero, si aproximamos un bocado más o poco, vemos cómo este territorio donde será fundado Lucas Augusto presenta unas características también óptimas para la colocación en la ciudad. En primer lugar, vemos que hay una gran densidad de poboamiento previo a la ciudad. Temos un castro aproximadamente cada 7,4 kilómetros o que nos aproxima a otras zonas de interior como puede ser la zona de Santiago y la zona de Ulla. Este poboamiento además pre-romano en muchos casos como vemos a través de los puntos amarelos van a seguir sendo ocupados tras la fundación de la ciudad. Esto debe ser un dos principales motivos que estos puntos amarelos van a estar localizados en las zonas con una mayor facilidad para el laborio de forma intensiva. Pero también, sobre todo, una de las principales razones es que, por ejemplo, en esta zona de aquí do oeste, en esta punca que es do río Mera, estará localizada a vía de Sanove que uniría Lucas Augusti con Blanca Augusti. No caso do noroeste sería a vía 20 que uniría Lucas Augusti con Blanca un dos grandes portos también junto con ir a Flávia que serviría de abastecimiento en estos momentos a la ciudad. Por este lado, este, tendríamos a vía de Sanove camino a la histórica Augusti. También, a partir de la fundación de la ciudad, pero sobre todo en la época de Flávia, tenemos desarrollados esos sitios romanos de los que no sabemos gran cosa, pero están marcados por esos puntos vermelhos. Pero esta localización vemosla también muy remarcada na topografía da ciudad. Lucas Augusti será fundada no topo dun topo a 460 metros sobre o nivel no mar, o seu punto superior. Esta localización nun primeiro momento sobre todo relacionose unha suposta boa estrategia defensiva debido a que se creía que a cidade debía de un campamento. A día de hoxe, debido a falta de restos materiais que podan dar luz a ese campamento, creemos que esta, sobre todo, debido a, como explicó a profesora Dolores, a falta de un enemigo que defenderse porque a conquista se tuviera lugar, podemos decir que esta non creemos que seja a principal razón por a situación en alto da cidade. Ademais, vemos que esta situación en alto non faz que a cidade estuvera mal conectada, todo o contrário. Através da vacía do río miño, a súa depresión, a cidade seria comunicada através da vía de Xanodo. Por outro lado, polo nado norte, nunhas terras que mantenen esa altitude dos 460 metros, desenvolveráse a vía Viente Carabriganzi. En a parte este, obrigado a vacía do río rato, a cidade comunicaríase con Asturica Augusta. Entón, para nós, esta visión, esta localización pode estar relacionada con un factor de visibilidade. Ao estar no topo do territorio, a cidade destaca sobre o resto do territorio. Isto, vemos, o moito mellor, por exemplo, através do cálculo de visibilidade desde a propiedade, que seria vista dende un gran departe do territorio, sobre todo as terras que están na zona oeste, que son as de máis intensidade de laborío e agrícola, pero tamén donde se desenvolve a vía de Xanove. Vemos, pois, e devemos imaginarnos como a cidade seria vista desde diferentes puntos a través das... Olha, vais morar. De todo no camiño de camiño a cidade. Peço desculpa, vou pedir ao Fernando Matos Rodrigues o favor de não se esquecer de fechar o microfone. Bem, este factor de visibilidade veremos-lo também na própria planificación da urna. A cidade seria planificada de forma ortogonal, como ele diz a professora Dolores, estaria organizada em pequenas, em quarteirons, de forma rectangular, como vemos agora aqui neste plano que veremos-lo melhor mais adiante, que serían dispostos de forma escalonada, sendo os de maior tamaño destos quarteirons os mais cercanos ao foro. O foro sendo, además, unha planície enorme que destacaría sobre todo a volumetría arquitectónica da cidade. Desta forma, a própria planificación da cidade remarcaría non só o novo carácter que collería a cidade como centro político, senón tamén o próprio carácter do foro, non só como centro da própria cidade, senón como centro administrativo, judicial e do culto imperial do Convento do Censis. Agora vamos a falar sobre como se desenvolveron os primeiros trabalhos na urbe e de como se podría remarcar ainda máis ese factor de visibilidade. Isto podemos ver, por exemplo, o que decíamos antes através da planimetría, vemos como as ínsulas de maior tamaño estarían dispostas cerca do foro. nun primeiro momento os primeiros trabalhos que se realizarían serían as delimitacións dos cuarteiroes, vemos, por exemplo, que se faz, como ben dixo a proposada Dolores, unha planta ortogonal propiamente romana que ten alguns puntos discordantes coa de brácal augusta que parece máis regular, donde os cuarteiros son todos dunhapis, no caso de lupus augusti, como víamos, os cuarteiros máis grandes están cerca do foro, que pode verse tanto a ese factor de resaltar na topografía como tamén outros factores que tendrían no seu diferente corpo cívico. Pero, en da que unha planta propiamente dunha cidade romana, temos que pensar que esta cidade estaría habitada principalmente por indígenas. Isto é importante destacálo porque nos primeiros momentos da cidade dentro dos trabalhos de construcción que vamos a encontrar sobre todo material de tradición indígena, cerámica indígena, que se combina con material cerámico romano, e o que nos está a falar de como os indígenas forman parte do corpo cívico desde o primer momento. Tambén outras cosas que devemos resaltar sobre estes momentos iniciais é que as calzadas as primeras parecen ser feitas en terra, sobre todo en época de Augusto e Tiberio, o que facilitaría dos trabalhos, uns trabalhos enormes e de grande dificultade porque o que adequar o terreo à própria maia, à própria planta de Lucas Augusto. Agora, vamos a falar um pouco mais sobre os diferentes equipamentos da cidade. Nestes, temos que destacar o Ford, mas, como veremos, não sabemos muito sobre ele, principalmente porque estava no topo da cidade. A zona mais alta seria a que foi arrasada maiormente por os trabalhos de construção que se fizeram na atualidade. Mas, ainda assim, sabemos que foi o primeiro que se construiu. Os primeiros dados materiais que temos sobre a construção da cidade datan da zona do Ford, das suas inmediações, tanto os pavimentos feitos como os grandes muros em base de ocos que é mentido. Neste sentido, achamos que é interessante destacar a elaboración desta técnica nos momentos tan iniciais da cidade. que cremos que seria difícil que elaboráramos os próprios indígenas, pois era unha técnica dificultosa que requería dunha serie de conhecimentos prévios. Por iso, é bastante poval que fora realizada por pessoas especializadas. Ademais, devemos destacar que non sabemos moito sobre a área que ocuparíamos. O pouco que sabemos sobre o foro venho dunha escavação feita, sobretudo em 1990, a través da repavimentação que se fixou das ruas que cercaban o foro nessa época, e de algunhas pequenas as escavações de ausência que se realizaron nos 2000. Pero nestas escavações non se conseguiu individualizar as diferentes estruturas. Por tanto, temos muros baixoimperiales que son postos no mesmo nível que muros altoimperiais. A única acercamento á área do foro ou datas sole se dizer que tem entre os 22.000 metros quadrados o que nos parece excesivo por lo menos para estes momentos iniciais da URB. Por tanto, o que podemos dizer sobre o foro de Lucas Auguste nestes momentos iniciais é que é o primeiro que se construí, tem unhas técnicas de alta qualificação como é o Buscametico que, ademais, facilitaba a construção de altos muros para edificios em alto. Também unha materialidade bastante espetacular como solen ser esas grandes loxas de granito que neste momento non se ven no canto da cidade. En cuanto a outros edificios públicos devemos destacar entre eles as termas públicas do Rio Minho pois son os edificios sobre os que temos máis dados. Nel tamén apareceron datos interesantes a nivel constructivo como son tamén o uso de Opus Camindicium Opus Igninum e todo isto nunha época bastante temperada. A datação que se fixa na época é xulio clavo. Ademais, as próprias termas tenham unha forma propiamente romana desta época e aproveitan unhas águas salutíferas. É tamén interesante destacar na contorna destas termas encontraron-se epígrafes dedicadas ás ninfas do Rio Minho. Estas termas por outro lado encontrarían-se cerca da zona planificada e cerca da fonte romana que tamén seria construída nos primeiros anos da cidade e permitiría por outro lado salvar o accidente máis importante a nivel xeográfico desta zona que é o Rio Minho e así facilitar a vía desanome que uniría Lucas Auguste e Combrácar Auguste. En cuanto ao resto de edificios públicos quiso se ver unha planteou-se hipótesis dunha gran ínsula das termas públicas que o podería estas catro ínsulas que estou cercando agora mesmo. Esta hipótesis formulou-se através dos restos desta zona daqui en Armanjá onde se documentou un hipocausto e un excedra en esta zona daqui na Rúa Catedral onde se documentaron unha serie de piscinas. A datação é de época xeo-clau pero temos bastantes problemas con respeito a estas termas. En primer lugar que se non conexamos muy ben esta filigrafía se a datação é de época xulo-claudia neste momento non tiñamos ainda construído aqueducto nin tampouco as cloacas o sistema hídrico que permitiría drenar toda a auga utilizaría unhas termas destas dimensións que serían prácticamente similares ao propio foro. Da mesma forma debemos ter en conta que hai unha actualidade entre estas rúas hai unha diferencia como vemos aquí de aproximadamente 10 metros de altura algo que seria ainda maior en época romana. Debemos pensar na dificultade que traería construir un edificio destas dimensións que además tuviera ese gran pendente topográfico. Por outro lado está o problema de quem poderia pagar unhas termas deste calibre nun momento inicial da cidade onde as propias élites tendrían que pagar as suas propias casas e tamén participar na construcción das termas públicas ao lado do Rio Minho. É por iso que nos parece difícil que esta posible ínsula das termas públicas existisse sobre todo porque na última década fizeronse duas cabazóns que nos dan a prova de existencia destes dois cargos que partirían a suposta ínsula. Que quero decir con isto? Que sobre as termas públicas da época solucal da cidade tampouco podemos decir grande cousa por ahora. Que pasa con respeito ao ciclo de agua? Mencionábamos antes que o acueducto non se vai construir hasta época Flavia. Durante época soluclaudia o principal captación de agua vai ser por pozo. Isto é debido a que Lucas Auguste tendrá un gran nivel hídrico o mismo que pasa en outras cidades como pode ser Bracar Augusta ou Astúrica Augusta e tamén Computing. Desta forma podemos comprobar a través da arqueología un gran número de pozos que se localizarían tanto nas domos como parece ser tamén nas propias rúas o que facilitaría unha socialización nos pórticos. que era donde se localizaban estes pozos. Será en época Flavia como decíamos cando se construía o acueducto que traerá o líquido á cidade. Un acueducto que tendrá aproximadamente 2 km de distancia que tendrá unha pendiente máxima de aproximadamente 6,5 metros. o que fez que non fora necesario construir unhas grandes arcadas para manter o nivel de algas sobre todo se temos en conta que o máximo desnivel que tem que vencer é nesta zona aquí da Praça da Mila Grossa donde hai como máximo uns 3,5 metros de desnivel. Isto podría facer que o acueducto de Lucas Auguste for unha construcción relativamente fácil se o comparamos con outros acueductos de Hispania. En cuanto ao sistema de drenaxe foi proposto que durante a época Flavia durante o Alto Imperio fora feito a través de pequenos canles de 50 cm de grosor e que as cloacas serían construídas durante o baixo Imperio. Esta hipótese planteou-se a través da datação da cloaca a través dunha moeda de Constantino pero nos acreditamos que posivelmente a cloaca fora construída na mesma época que o acueducto algo que era comum xa que pensaba se todo o sistema hidráulico en conjunto unhas cloacas que además serían necesarias se pensamos que además além do acueducto tendrían que ser drenadas as aguas de chuva que luego é abundante e as dos poços que seguían moitos deles en uso neste momento por iso creemos que seria máis comun uso de a creación da cloaca neste período o que tamén nos aproximaría a outras cidades augustias da península como é o caso de Bracar Augusta Asterica Augusta ou a súa cúmplica por último hai que destacar además que isto seria máis lógico debido a que é no baixo imperio no momento en donde se abandonan gran parte dos sistemas hidráulicos públicos en muitas cidades o que seria un tanto extraordinario que por exemplo no caso de Lucas Augusta se realizara esta construcción neste momento Enquanto aos edificios privados dos edificios privados de época Xulio-Claudia tristemente teño que volver a dizer que non sabemos grande cosa porque os niveis desta época serán completamente transformados en época Flavia e tamén durante o baixo imperio que é cando se fai unha reformulación das domos intensa Mas sabemos que vai haber unha primeira ocupación en diferentes puntos da cidade como é esta grande ínsula documentada na Rúa de Santo Domingo cerca do Fórum e tamén debaixo da Domos Oqueani que é unha domos baixa imperial na zona de Clérigos e debaixo da Domos de Mitreo Vemos polo tanto que esténdese este nivel alto Xulio-Claudio por toda a cidade Mas con isto non queremos decir que toda a cidade fora construída de repente senón que temos que ter en conta que moitas destas ínsulas estarían posiblemente vacías nos primeiros momentos sendo construídas pouco a pouco Será como dixamos en época Flavia cando se reformule e se monumentalize toda a cidade algo que sabemos que aconteceu en outras cidades de España e no contexto tamén do Iuslar No caso de Lucas Auguste chama a tensión a gran cantidad de pórticos que se van a realizar neste momento e sobre todo o que vai dar lugar aquí no decumanos máximos un decumanos máximos que vai enlazar coa via de Xanove que nos direxía a Carabra que lo gusta como temos que imaginar por lo tanto unha arquitectura feita a columna que nos derexería hasta o fórum que se vería no alto da cidade ao fondo de todo unha visión que tendría un claro carácter propagandístico tamén do poder da própria cidade e do poder do fórum como centro do poder da mesma neste sentido queremos tamén destacar unhas pequenas cabanas que foron encontradas cerca da zona planificada da cidade que sería esta aquí nunha rúa chamada Rodríguez Mourelos donde foron documentadas cabanas realizadas en Papaya Barro no mesmo xito que eran realizadas as cabanas en época romana pero a materialidade que se documentou era profundamente romana había por suposto cerámica indígena a propia casa estaba realizada conforme a tradición indígena pero documentaronse grande número de cerámica comun romana moedas romanas de secas hispánicas o que nos pode dar unha idea de como as pobación indígena comenzou a aproximarse á cidade e comenzaron a crecer núcleos cerca da forma urbana ademais é interesante esta zona porque xa en época de Claudio será transformada sobre estas cabanas serán construídas unha serie de estruturas xa propiamente romanas dunha calzar o interesante tamén destas estruturas é que van ser parecidas as que se están construindo na propia zona planificada de Lucas Augusto pero tendrán unha materialidade ou unhas formas non tan cuidadas o que nos podes o que pode ser un indicio de un ensayo de formas por parte da pobación indígena un acercamento por parte dunha pobación que non ten os recursos necesarios como outras para fazer o mesmo tipo de equipamentos isto como estamos a falar dunha cidade polo tanto un pobamento heterogéneo inda que principalmente a pobación seria indígena isto vexe tamén a través da epigrafía donde vemos unha serie de persoas vindas diferentes puntos de imperio relacionadas como xa foi dito para o profesor Adolores coa administración mas isto tamén o podemos ver os propios indígenas neste sentido queremos destacar por exemplo o epígrafe dos princes de Scopori este grande epígrafe realizado en granito foi realizado por un dos príncipes de Scopori que non a palabra princes non é sinónimo ningún tipo de de cargo pero sí que nos fai referencia ao importante papel que xogaría dentro da poboación vemos esta estela feita de unha forma cuidada nos primeiros momentos da cidade por poboación indígena que deslocaría a viver a cidade pero esta poboación viría de puntos muy longe como puede ser o caso da Estela de Crescente na Estela de Crescente vemos como unha familia celtica Supertamari Supertamari disculpade do Castelo de Miobri que sería procedente do outro ponto do noreste peninsular da costa de Noia viría a 10 km da cidade de Lugo a Santa Clara cerca de Crescente a facer un epígrafe donde ademais se plasma a pura forma romana a súa roupa elixen a toga non teñen ningún tipo de artefacto que nos recorde a época prerromana ningún torques senón que se directamente representanse a romana isto pode nos tamén falar de como se adaptan a novas formas e como a cidade de Lucas Auguste ten unha povação heteroseña que comeza a crear novas formas que comeza a ligar tanto as formas romanas como as formas indígenas e con isto queríamos dar unha impresión dunha cidade que vai construindo pouco a pouco unha cidade fundada por Roma pero que como estábamos dicindo vai ser principalmente povada por unha povação indígena que reinterpreta estas formas e que vai crear un novo corpo cívico e a vivir nesta cidade e marcar a súa evolución con isto queríamos terminar do queria de novo reiterar o agradecimiento xa dito para a professora Dolores por invitarnos a fazer esta conferencia e tamén pedir desculpas por non poder falar nun portugués apropiado Muito obrigado não tem nada que pedir desculpa nós compreendemos muito bem o castelhano e também o beligo isto é há muitos anos que pelo menos eu e acho que os meus colegas ou as minhas colegas também contactamos muito com com colegas de Espanha não é vocês sabem que a que a nossa associação organizou ou coorganizou também alguns congressos por exemplo o congresso o terceiro congresso de arqueologia peninsular que foi na Universidade de Trás-os-Montes e Alto de Ouro em 1999 conhecem essas atas não é conhecem esses livros publicados por ADCAP essas atas não me estão ouvindo muito lejos perdão podes estava perguntando se sabem o que é a nossa associação ADCAP e como hemos feito muita coisa em colaboração ADCAP foi fundada em 1997 e depois organizou em 1999 o congresso de arqueologia peninsular que se realizou em Vila Real de Trás-os-Montes com a Universidade UTAD com a Universidade de Trás-os-Montes e depois publicamos 10 livros 10 livros de actos temáticos e isso foi um trabalho realmente muito grande porque nesses tempos antigos já antigos não? o tempo passa depressa lá incluso o Word os programas de ordenador que se utilizavam na Espanha nem sempre eram compatíveis com os que se utilizavam em Portugal portanto foi complicado de publicar todo aquilo pero creio que foi importante se organizaram também ainda se realizou um congresso o segundo foi organizado em por lá com lá digamos patrocinación de la Fundación Afonso Henriques de Espanha em Espanha pero se realizou em Zamora em 1996 e depois ainda realizamos um outro congresso pero com a Universidade de Algarve em 2004 se não estou em erro que deveria ter se organizado em Mérida pero houve algumas dificultades e se realizou em Algarve com minha colega Nuno Bicho que é professor e depois a ADCAP entrou em um período de relativa pouca acción e agora já está retomando seu trabalho e estamos intentando com estas conferências precisamente dar nova vida a nossa associação porque incluso publicamos uma revista em inglês não sei se conhecem o Journal of Iberian Archaeology conhecem isto que se interrompou por falta de dinheiro temos muito poucos associados e houve aqui também a crise econômica que caiu sobre todo o mundo e também em Europa e em Portugal e claro foi impossível continuar a publicar a partir de 2012 mas se publica uma revista em outra associação a qual também estou ligado que é a Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia que é mais antiga e é uma associação que também acolhe inclui a arqueologia porque não é de antropologia pura ou considerada como uma disciplina estrita que realmente tem por função aglomerar e coordenar inter e transdisciplinarmente todas as ciências do homem e da sociedade e estamos agora preparando o número 64 de 2004 temos um site onde estão praticamente todos os números ali disponíveis que podemos depois enviar por creio que já enviamos por e-mail por mensagem bom eu não sou um especialista de romano não sei se alguma das pessoas que estão aqui escutando querem poner perguntas questões a nossos invitados o que eu não posso claro boa noite muito obrigado pela eu vou falar em português naturalmente também da espaço claro muito obrigado pela palestra Francisco Folgueira e a Maria Dolores tive o prazer de ter como orientadora gosto sempre de rever trabalhando como sempre ativa e produtiva foi uma interessante atualização uma interessante puesta ao dia digamos assim sobre a cidade romana do Lucas Augusto para mim teve várias novidades interessantes e queria colocar duas questões uma sobre um tema que me interessa muito tem que ver com a demografia não é? com a população do Lucas Augusto que dizem e parece bem ser principalmente indígena principalmente autóctona eu coloco a questão como se compatibiliza isso com tanta epigrafia não é? para haverem Lucas mais de 100 epígrafes teremos que admitir uma latinização muito precoce aliás o mesmo sucede por exemplo em Bracar Augusta com algumas inscrições muito tempranas não é? importantes do ponto de vista político que precisavam ter um público que as entendesse portanto que as interpretasse essa é uma questão que enfim temos sempre dificuldade em perceber não sendo claro nem Lucas nem Bracar uma colónia ou uma cidade ou cidades que se saibam de grande da ocupação de populações infinitas vindas do Mediterrâneo portanto já para não dizer da Península Itálica é curioso como é que a epigrafia rapidamente rapidamente se alargou e se expandiu a segunda questão mais concreta que eu suponho que não foi não foi mencionada tem que ver tem que ver com a questão das necrópolis foram encontradas das necrópolis alguma indicação quanto aos rituais de enterramento quanto aos espólios portanto às ofertas votivas das espulturas etc. A primeira pergunta a contesto eu a da epigrafia se te parece me alegro também de verte e de escutar de Antônio não é uma epigrafia que surge de uma forma tão precoz pensemos que a maior parte dos epígrafes estão datados do século II preferentemente finales do século I ou século II se é certo que temos isso que sabes tu que Pereira Menout chamava a epigrafia política é a dizer essas inscrições que são justamente colocadas por o poder em lugares representativos e com uma função muito clara é o caso das inscrições de Paulo Fabio Máximo que encontramos três no caso de Lugo é a dizer de um governador que dedica três inscrições no Lugo e a famosa conhecida inscrição que temos em Braga por tanto se temos um impulso à escritura em latim à epigrafia com umas fórmulas que são iguales as de todo o imperio mas de os 100 epígrafes a maior parte deles não são precisamente destas primeiras épocas lógicamente a medida que avance o tempo vão aparecendo e por outra parte que tenendo em conta que efectivamente a onomástica que temos en muitas das dedicações é a onomástica indígena como veíamos no caso de Apana ou do dos príncipes copororum são individuais indígenas mas que evidentemente no momento em que se trasladan ao Lugo o que querem mostrar é precisamente essa entre comillas romanidade entón pagam para que alguém lhes faça a magnífica inscrição dos copororos porque tem umas letras capital cuadrada magnífica das características dos primeiros momentos com uma muito cuidada ordinatio com como digo as fórmulas das necroporos das necroporos ou no caso de Apana volvemos a tener onomástica indígena individuos esta inscrição é obviamente anterior á época Flavia que se reproducen a sí mesmos como romanos en esas famosas imágenes que vemos pero já son individuos que abiertamente queren demonstrar ese aspecto estamos integrándonos rápidamente en ese mundo pero é a excepción a maior parte delas não são como digo tan tempranas a segunda cuestión de as necroporos e que a contesta Francisco acho que igual é melhor que volva a compartir o Powerpoint porque así cando fale de norte e sur podemos saber en que sitio estamos vale neste caso acho que é melhor este mapa não sabemos muito também tenho que volver a repetir sobre necroporos sobre todo porque duas delas foram documentadas en 1886 en tres excavaciones que foram muy polémicas unha delas foi destruída completamente as máquinas entraron antes de que se podera fazer a excavación que foi a de aquí a frase da Constitución nesta polas imágenes parece ser que teríamos tanto inumación como cremación como cremación pero non fica muy claro no caso da plaza do ferrol é interesante porque é de incineración está dentro do recinto a muralla do baixa imperial estaría nesta zona de aquí e isto daría nos unha idea tamén de como a cidade alto imperial non ocuparía todo o recinto do baixa imperial de feito de feito a cidade alto imperial estaría máis ou menos así ocuparía máis a zona do sur e toda esta zona do sur parece que é abandonada unha vez que é construída por unha por outro lado sabemos que tamén estenderíase na zona de San Roque que é por aquí unha parte desta necrópolis donde sí que temos restos de inumasón e además unha necrópolis que coincidiría coa saída de lugo da vía de San Roque nesta zona tanto na Praça do Ferral como nesta zona de aquí parece que tamén temos outros máis dados sobre necrópolis non fica moi claro parece que sí que temos tanto de incineración como de inumasón e que tamén coincidiría coa saída da vía 20 que iría por esta zona de aquí cruzaría por aquí a muralla iría para o norte do mismo xeito parece que foron identificados unha serie de epígrafes e tamén algún resto de incineración de necrópolis de incineración nesta zona de aquí que coincidiría coa propia saída da vía de San Roque para Ráquer Augusta pero non son moitos os dados que temos tamén sempre se resaltou ese incineración alto imperio inumasón baixo imperio pero sí que é unha das zonas a estudar de lo que se gusta porque por exemplo non sabemos cando empezan a ser usadas algo que sí que se sabe en Braco Augusta é probable que nun primer momento xa igual que pasa en Braco Augusta pero non se fixeron ainda estudos pormenorizados da necrópolis o que é evidentemente muito importante como ben destacatxes para conocer moito mellor a povação e tamén como seria ese desenvolvimento demográfico nun primer momento en a propia evolución da cidade que é unha forma tamén de intentarnos aproximar como que eran transformación sofriu a cidade no Baixo Imperio que produciu que necrópolis foram completamente abandonadas e se construía máis tarde por encima delas é un ámbito interesante pero que falta muito por traballar non sei se contestei a dúvida a dúvida por lo menos se lo he entendido unhas quatro necrópolis certo? sim por lo menos graças sim Alguém mais deseja intervir? Se posso acrescentar uma outra questão claro se não há outras questões claro outra questão pela qual tenho curiosidade acerca da ocupação do Baixo Império ou tarde ou antiga há alguma informação sobre alterações da estrutura urbanística a cidade reduziu-se em termos diária ou não necessariamente qual o impacto da construção da muralha etc não é? sim há vários estudios por exemplo algo que estudiou muito bem César Rodríguez na sua tese sobre Domus de Mitreo que estaria aqui a transformación total que produziu a muralha na Domus de Mitreo não tenho uma foto aqui porque decidimos tratar só esa primeira fase antiimperial a muralha destruiu o perestilo da casa completamente transformou por completa a morfologia da cidade a cidade do Imperial chegaba um pouco mais alá desta zona daqui que aqui não sei se se ve bem na pantalla ou acho que sim pero pode ser porque estou farto de ver a muralha o limite da própria muralha a cidade aprendificada estendería se aqui as cabanas por exemplo que se analaba antes estarían aqui no rodillo de Murelos pero que aqui temos diferentes puntos que estaban ocupados no alto imperio e que serán abandonados também vemos como se construe a muralla ocupando sectores que antes não estaban urbanizados ou que estaban urbanizados posiblemente igual de uma forma que eran entendidos de xeito periférico vemos aqui por exemplo que ocuparam necrópolis que serán abandonadas soborelas serán construídas outras estruturas vemos tamén un cambio na própria concesión da cidade passa a ser uma cidade fechada moitas das ruas xa non tendrán serán completamente fechadas a muralla quando falamos da construcción da muralla temos que pensar en que foi a construcción dun sistema defensivo isto é primeiro un pozo que rodaría a toda a cidade que foi un trabalho brutal despois a própria construcción da muralla e despois o intervalo que tamén foi constatado na Domus do Mitreo o intervalo seria unha calle interna que rodaría a toda a cidade e a súa construcción produziu tamén máis destrucción de parte da cidade interior o que se ve moi ben na Domus do Mitreo é tamén un momento donde a través da arqueología vemos como varias ruas son repavimentadas o que pudo haber producido un cambio no nivel da cidade e sobre todo empezase a construir varias Domus de importante tamaño caro norte da cidade vemos polo tanto unha transformación tremenda non sei se poden explicar nisto así de forma reducida ben pero sí conoce-se bastante ben esa transformación ainda queda moito tamén que facer porque moitas das estações baixoimperiales non as conocemos ben pero sabemos que produziu un cambio incrível e dentro da propia forma de vivir e de practicar a cidade tuvo que ser brutal ah obrigado José boa noite posso habita ah claro posso pôr uma questão por mera curiosidade não é a minha área não importa também não é a minha área não é a minha área mas como se está ligado à antropologia do espaço interessa-me algumas coisas em termos posso falar um pouco castelhano eu não sei se em termos higiênicos de saúde salubriedade pública se tem essa informação porque falaste em poços vários poços como uma forma de abastecimento de água a a cidade e isso me coloca uma curiosidade ou um problema que como essa comunidade urbana evita o problema de saúde pública salubriedade quando falava na cloacra não fiquei com uma ideia muito bem definida de que seria uma estrutura com uma certa capacidade de drenagem da estrutura urbana de todas as domas e insulas toda a comunidade que reside entre essa cidade não sei que tens informação se tem havido algum problema de peste de doenças de contaminación como se havia preocupações bem que que podes falar sobre esse problema porque me interessa porque estou trabalhando sobre as questões higiênicas e suas implicações em a organização urbana do ponto de vista da antropologia do espaço urbano e tenho algumas curiosidades no caso do José Justi tristemente não temos nenhum dado para saber isso pero sim que no mundo romano era um problema tanto como sacar tanta água de uma cidade como limpar a cidade é uma coisa que não só vai afetar o mundo romano senão toda a história humana sobretudo na época moderna onde começa a haver uma grande preocupação por isso também no caso de Lucas Augusti os poços vão ser usados porque uma vez que se xa sobre todo cresce o acueducto vai desaparecer até o baixo imperio não temos uma ideia certa vão seguir sendo usados durante a época moderna os poços e também depois da época moderna porque em época moderna o bispo esquerdo vai reapobitar o acueducto romano para levar a água cidade e criar também igual que passou no caso de Braco Augusta uma série de fontes públicas para atraer a água cidade mas não sabemos até que ponto daria para abastecer a todo o no caso de Lugo sabemos que os canales que os próprios poços por exemplo que estariam ubicados nas ruas ou as fontes poderiam desaguar en canles que a sua vez levarían a água caras cloacas estas cloacas que teríamos por lo menos unha que iría aproveitando a topografía da cidade deste a oeste e posivelmente outra tamén aqui e outra um pouco mais arriba assim mas tres que dun metro e meio de altura que levarían a água facilitada pola verticalidade da zona a nivel isiánico posiblemente non fora non podemos imaginarnos un tipo de transmissão de época contemporânea posiblemente tuverá problemas e nisto é algo que se estudia por exemplo no caso de Roma os textos son incríveis vemos tantos textos satíricos como outro tipo de textos bibliográficos vemos como é un problema grande a propia circulación da água hai problemas de pestes hai problemas coa água chega a ser problemático o uso das termas porque é un sitio onde muitas veces nas termas públicas non se realizaban moi ben o desauga das águas entón había xente que iba con heridas abertas había asentamentos populares o desauga que son que son comunidades que ven populares, marginais, espontâneis, se existe alguma capacidade de policiamento e de integração na cidade planificada, policiada e gerida políticamente pelas autoridades da cidade, não sei. No contexto de uma cidade romana, temos que entender a cidade como urso e território. Neste sentido, esses pequenos aglomeramentos que sursen fora da zona planificada, como por exemplo pode ser o caso de Ruiz Mourelos, formariam parte da propriedade. Sim que é certo que, por exemplo, no caso de Ruiz Mourelos, a materialidade estamos falando de uma série de construções que não estão da mesma forma realizadas que certas construções que temos, por exemplo, ao lado do foro, que há um muro realizado como o tiro de cal, algo que aparece nesse momento, que também é algo interessante, de onde sacaron essa imensidade de cal que vai usarse tanto no opus que a minha instituição do foro como nas próprias primeiras construções das cidades, mentre que a argamasa que é utilizada para os muros de Ruiz Mourelos e Barro, pero contra isto podemos também estabelecer como noutras zonas na derribadeo, porque os muros estão muito bem feitos, são uma materialidade melhor, porque devemos pensar que nestes pontos também se deslocavam muitas vezes as próprias elites, que não viviam, em alguns casos, propriamente no centro, pero sí que tinham uma grande vila cerca da própria zona planificada. Também, a isto temos que engadir o problema da arqueologia urbana. Nós não excavamos onde queremos, muitas vezes, quando excavamos, são escavações muito parciales, ou, em muitas ocasiões, quando se fazem as escavações, os relatórios não deixam entrever todo aquilo que foi documentado na escavação. Con isto quer dizer que não temos a materialidade suficiente e nem estamos capacitados para saber que tipo de momento estaria nestes pequenos núcleos, em alguns casos, poderíamos dizer vicos, ou pequenas aglomerações cerca, ou subúrba, cerca da zona planificada. Por outro lado, sim, no caso de Rubens Morelos, é interessante que as ruas que foram realizadas não respeitam a planificação. Se o cargo que vai por aqui, vai nesta orientação, em Rubens Morelos vai assim. Passa também com zonas ao norte da cidade, o que nos faz pensar um pouco em como esse subúrbio vai medrando de forma orgânica. Também pela própria função de atração que faria a cidade e as vías de comunicação com respeito a ela. O problema é que também é algo que falta estudar, é algo que nos queremos aproximar da testa de doutoramento, porque ainda que há dados, nunca se fixa uma aproximação focada neles. Por tanto, tristemente, tenho que volver a dizer que não temos muitos dados com que afrontar esta questão, que, por outro lado, é muito importante para entender como seria a sociabilidade da própria cidade, e como seria essa relação entre cidade e campo. Pois isto tendría que ser extrapolado às zonas mais alunxadas da cidade. Pois estas zonas daqui seriam o subúrba. Também é interessante, neste sentido, as transformações que sofreram alguns castros, como o da Piringaia, que estaria nesta zona daqui. Neste caso, o castro da Piringaia, a sua muralla, seria completamente destruída no momento da fundação da cidade. Anteriormente, as casas de tradição indígena, igual que as de Morelos, estavam feitas em Pai a Barro, mas, nesse mesmo momento, aparecem umas construções muito semelhantes que se estão a realizar na cidade, também com a argamasa de cal, e com uma materialidade romana. Temos tanto cerâmica romana como terra sicilata, o que também volvemos ao mesmo. Mas consideras que é uma espécie de autoconstrução a partir dos métodos construtivos locais, ou é uma construção, segundo as regras, da arquitetura romana, e utilizando os materiais locais? Isso me interessa, pronto, porque me interessa estudar os barrios populares, e me interessa tudo o que é a autoconstrução, e como a autoconstrução se conflitua, e também se inclui na cidade do plano, entende? E então, quando estás a falar desse aspecto que é muito interessante, é uma informação para mim muito relevante, que é como a cidade do plano, com as suas domas, insulas, os seus equipamentos públicos monumentais, as termas, inclusive, como é toda esta arquitetura planificada e obedecendo todo um sistema construtivo muito mais canónico e mais sofisticado, como é que faz a relação com esta espécie de antropomorfismo arquitetónico, construtivo, com a cultura local. Me excusa interromper, porque me estava a gostar imenso na sua abordagem. Disculpa, porque igual me estava desviando, pero sim, considero que é uma regrascação, no sentido de que, em Rolíos e Morelos, mentre se está construindo a cidade, construem cabanas, a forma tradicional. Mas com a materialidade romana e indígena. Vemos dois mundos que se encontram. No caso do Castro da Peringaia, Castro, que é um tipo de povamento profundo, o povamento romano por excelência, a muralla, que era o símbolo do Castro, é destruída. As cabanas também são destruídas e fãs-se casas a forma romana. Então, acho que sim, que pode ser uma readaptação desta forma romana e da arquitetura romana a propios lugares por parte dos indígenas. Obrigado. Obrigado. Pero eu não sou de modo algum conhecedor destes tempos, mas pergunto se não é verdade que quando os romanos chegavam, conquistavam, construíam as cidades e as vías de ligação entre as cidades, toda esta rede que era não só funcional, mas simbólica do poder, se, ao mesmo tempo, não tinham um sentido de adaptação, de permitir que os castros, as habitações tradicionais ou as aglomerações tradicionais não somente permaneciam, como incluso eram aumentadas ou valoradas, para que os indígenas não se revelassem. uma vez pacificados é como um bodo aos pobres, como diríamos em Portugal, é dizer, a forma de colonizar melhor é integrar de uma maneira astuta como era a romana, não? Creio. As culturas indígenas permitiram que floresceram, por exemplo, esta problemática dos guerreiros pelas estátuas de guerreiros que parece, não sei, pergunto, é a pergunta de um aluno, porque eu me dediquei a la pré-história, não a la época romana, pero estas coisas que são de interesse antropológico, como diria o nosso amigo Fernando, realmente os romanos tiveram essa sabedoria de, parece, pergunto, de conservar o tradicional para melhor o integrar pouco a pouco no mundo romano, não? É certa esta visão? Sim, temos que ter em conta que a Roma não tinha uma capacidade de uma burocracia brutal para implementar o império, então, dependia das próprias povações indígenas para que administraram o que vai ser o núcleo do seu imperio que são as cidades. Neste sentido, o que se interessava é que, obviamente, foram benresidas e não entrar em maior problema com isso. Nesse sentido, sí que, obviamente, no caso de Lugo van a permanecer os castros. O caso do castro da Peringaia é un castro único no sentido de que a parte está na própria cidade. Está un quilombo. Pero sabemos que o castro de Viladonga, por exemplo, que está a 22 quilómetros, vai seguir en pé, vai seguir funcionando tras a fundação da cidade. Vai haver castros fundados na própria época romana, sobre todo na zona oriental da provincia de Lugo e de Orense, que são os castros mineiros muito relacionados com os trabalhos que o próprio nome indica de mineração do ouro que se levam a cabo em uma das zonas mais relevantes para isto no norte-peninsular. É interessante. Desculpa, Ponto. Vítor, pois, é uma questão importante e a resposta também é muito relevante. Porque isto, quando estamos a escutar vosa exponência, e depois desta questão que evita Jorge Klock que eu penso que é muito pertinente porque estamos visualizando esse polimorfismo de culturas diferentes. Uma cultura imperial que trabalha com princípios de tabula rasa, mas que depois, quando estamos a olhar para o vosso trabalho, para a informação que disponibilizas, nós estamos vendo que existe aqui uma capacidade de coabitação de culturas e povos diferenciados, mantenendo suas organizações autótenas ou culturais próprias. Isso é muito interessante e que vem de certa forma o encontro que o Vítor colocava e que traduz um pouco a contradicção entre a teoria da organização da cidade imperial como uma cidade que é de um de tabula rasa e de uma grande máquina burocrática e militar, mas que depois, quando estamos olhando para esse trabalho, começamos a ver, como diz Vítor, que aqui há uma grande complexidade e cumplicidade entre estes povos e a organização burocrática e política e militar romana. Isso é muito interessante porque não sei se será a norma, penso que é mais a exceção. Me permites uma questão? Sim, efetivamente, é um aspecto interessante e, como veis manifestado vosotros, não há um cambio radical absolutamente em todo. Roma sim que trata de assegurar determinados aspectos que são interessantes para ela. Digamos, há determinados elementos de controle que não pode deixar em mãos dos indígenas. A política exterior não está em suas mãos. O que é o governo general do imperio, tampouco. O que é a administração, importante e relevante que é a provincial, tampouco. Mas, como dizia efetivamente Francisco, não tem a capacidade para governar todas as comunidades. Por tanto, aí é muito mais inteligente permitir que as elites sigam subsistindo, isso sim, reconocendo o novo poder de Roma, que aceitem que não têm a capacidade para governar como antes, mas sim podem fazer a nível local. então, enquanto uns e outros equilibrem e aceitem essas condições, sabemos que agora não somos pequenos estados independentes, estamos dentro de um imperio, mas ao mesmo tempo podemos seguir manejando nossas questões a propriedade da terra, a nossa riqueza e a nossa preeminencia social, isto pode funcionar, isso por uma parte. Por outra, efectivamente, mantenemos os castros porque há um aspecto que nos esquecemos em muitas ocasiões de como funciona o mundo romano e é que as cidades as mantêm as suas elites. Então, tudo isto que estamos comentando aqui, Roma funda a cidade, sim, quer dizer, literalmente, que Roma o que faz é dibujar, por dizerlo assim, o plano da cidade, onde estão as calles, onde vai ir o foro, e é um elemento que, efetivamente, probablemente, construye Roma, pero, depois, quem construye a casa é cada um dos individuos que se trasladan aí, quem mantén os serviços públicos, o mantenimento do acueducto, da cloaca, absolutamente de todo, são os individuos que habitam nesa cidade. Por tanto, tampouco seria posible, simplesmente, por uns niveis de riqueza que não existen, modificar todos os castros e construir cidades. Aqui seria imposible. O castro é un sistema que funciona moi ben, que a Roma non le molesta en absoluto e que, por tanto, pode seguir existindo. Exactamente igual, non, sabemos que modifican tamén o mesmo que veíamos en o caso da Piringaia, pois empezamos a tener técnicas constructivas romanas, elementos romanos, por exemplo, as famosas tegulae, e uns planos que cambian de unha maneira significativa, pero ao mesmo tempo siguen mantenendo outros aspectos indígenas aos quais a Roma non le molesta en absoluto. É o mesmo que podemos dizer con as creencias. Roma non impone a religión romana. Son os indígenas os que en moitas ocasiones van introduciendo esas divinidades, van mezclándolas con as súas, pero non é unha imposición, tampouco impone o latín, pero hemos visto ao principio como a esas élites les interesaba para manifestar precisamente con máis forza eu estou en un nivel de élite similar aos romanos, pois mis inscripciones as faco en latín. Non sei se isto contesta un poquito o que tú querías dizer. Por mim, sim. Sim, claro. Gracias, claro. É fantástico. É que hoje estamos en un momento de vários confrontos a nivel mundial de imperios, não? E precisamente o problema da relación entre os imperios e o que pretenden aglomerar, o que pretenden dominar, incluir, toda essa estratégia, não? Que, enfim, é uma grande parte da história do homem desde que o sistema estatal foi descubierto há cinco mil anos ou mais, é muito interessante desde um ponto de vista antropológico comparar as relações entre as élites e as urbanidades com o que é o campo, não? E, claro, no mundo romano tendria que haver uma diferença muito grande, penso eu, entre, por exemplo, o sul da península, tão afetado desde cedo, desde temprano, por as coisas de contactos fenícios do Oriente, gregos, etc., com o norte da península porque é uma região tão diferente desde um ponto de vista incluso climático. Eu senti isso quando, como sulista, como pessoa que nasceu em Lisboa, fui dar classes para Porto em 1975 e ali o clima era muito luvioso e me custou muito. Lisboa é uma cidade blanca, e Porto é uma cidade de granito que absorve a humildade e por isso se torna cenizenta, mas é uma cidade muito interessante, leva muito tempo uma pessoa que vem do sul para compreender a beleza e o interesse do noroeste e do norte em geral. É uma conversa que tenho com minha mulher que está aqui, que também é da direção da associação, que está aqui como Flor Estevão, que precisamente ela gosta muito do sul porque nasceu cerca de Lisboa, mas seus pais são de Alentejo. Eu digo que é muito interessante visitarmos toda a região de Galicia que já temos ido várias vezes e também toda esta zona do norte da península porque é outro mundo, é uma das coisas mais interessantes de uma arqueologia peninsular é que a península é como uma síntese da própria Europa, não? Não somente do ponto de vista geográfico, não? Com uma porção muito pequena ao norte de uma zona realmente muito úmida e uma zona por exemplo do sureste, por exemplo, o Cabo de Gata, onde se fazia a cana-de-azúcar, é a dizer, o único sitio da Europa seco que permitia a agricultura do azúcar, não? O contraste extraordinário que há, isso é a riqueza da nossa península. Por isso, eu pensei sempre, mesmo como pessoa da prehistória, que me interessa da prehistória, pensei sempre que era muito interessante comparar as várias regiões, tendo sempre este elemento presente, porque eu próprio na minha vida, desde uma sensação de despaisamento, de contraste, de clima, de ambiente e de mentalidade, incluso de mentalidade, as pessoas do norte de Portugal pensam de maneira um pouco diferente e falam de maneira diferente. Muitos de meus amigos tinham uma relação muito grande com Galicia, e por isso, por exemplo, Carlos Alberto Ferreira de Almeida, que era meu amigo muito grande, e que me levou a Porto, a Porto, é de sua presença ali que devo me ir para Porto. Estou muito grato, tenho muita pena que tenha morrido em um acidente grave, enfim, mas ele me dizia que a terra que lhe interessava venia desde Galicia até o rio Voga, digamos, o noroeste, o noroeste úmido. E o professor Orlando Ribeiro, um maestro extraordinário de geografia e de história, porque era uma pessoa que conectava as duas disciplinas, lhe interessava também muito a arqueologia, para ele, para Orlando Ribeiro, que era um nome absolutamente excepcional, essa zona do noroeste, o português que conhecia melhor era Carlos Alberto. E a Carlos Alberto o que lhe gostava era ir à Galicia, ter contato com seus amigos, em um restaurante ou café que há em Santiago, em uma esquina muito célebre, por as reuniões destes arqueólogos, como vários como o nosso amigo Acuña, por exemplo. Esta é interessante, porque realmente também em Santiago de Compos, em, perdão, em nesta cidade mais pequena que é bem bonita também, que é da Al-Sur, mais Al-Sur. Pontevedra? Pontevedra. Pontevedra. Pontevedra, aí realizamos uma vez uma coisa muito interessante que foi um curso de História do Arte promovido pela Fundação Gulbenkian, em que Carlos Alberto falava sobre o arte desta época de transição e tudo. Depois, Al-Arcão, o professor Al-Arcão, falava sobre o arte romano. Havia incluso Augusto França, que é um grande especialista de arte moderno e contemporâneo, que falava sobre isso. E eu falava um pouco sobre o arte prehistórico. e há muitas, muitas recordações dos contatos com os colegas de Galícia. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei a Porto, em 2 de enero de 1975, foi promover e consegui um subsídio do Estado, nessa altura, português, para irmos em um autobús ver todos os jacimentos mais conhecidos naquela época, as universidades e museus. Hicimos todo o recorrido de Galícia, incluso em Lugo, e nos receberam muito bem. Eram sempre pessoas que mandavam seus alunos para nossas excavações, por exemplo, Ramon Fábregas, que é prehistoriador e catedrático ali de Santiago, estive, quando era aluno, em minhas excavações da Serra da Bulbureira e outros. Portanto, realmente, é uma coisa que me marcou muito, porque conheci um outro país, já em Portugal, porque o norte de Portugal é um país diferente do sul de Portugal, mas isto ocorre em quase todos os países da Europa. Em França, há um rio em Nantes, como se chama este rio, que ao norte é a Bretanha, é o norte, ao sul do rio é o sul de França, é um sul simbólico. Em Portugal é assim, é o Voga, se pode considerar, ou o Mondego, como uma espécie de divisão de dois países, e depois, há, claro, também os contrastes no litoral, onde se acumula, se acumula quase sempre toda a população, ou quase toda a população, é um dos problemas do nosso país, é o interior, mas também tem havido agora, últimamente, pessoas no interior trabalhando muito, na cidade de Amaya, por exemplo, conhecem isto, e também, por exemplo, em Alto Duero, um amigo meu, que é um pouco amador, mas é uma pessoa muito dedicada, António Sacoixão, que fez sua tese doctoral, e se dedicou ao estúdio desta zona de Freixo de Numão, que está no Alto Duero Português, e que é uma zona também interessante, se descobriu, descobriu ali, por exemplo, uma, 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 uma série de mosaicos muito, muito interessantes, e durante muito tempo, creio que se dizia que em norte de Portugal, não havia, eu agradeço que me corrijam, porque eu estou a ser um atrevido, um ignorante a falar de lo que não conhecem, mas se dizia em norte de Portugal que não havia vilas com mosaicos nem nada, e não é verdade, não? Por exemplo, António Sacos encontrou um fabuloso mosaico ali no conselho, aqui hablamos de conselhos, como em Galícia, creio, conselho de Meda, no interior. bom, há muita gente interessante em Portugal trabalhando também sobre o romano, por exemplo, minha amiga Pilar Raiz, não sei se conhecem, Pilar, que agora está em Fundão, que é sua terra, mas trabalhou muito sobre as termas. Também outro especialista muito bom que temos, não falando de minha idade, evidentemente, é Pedro, creo que se chama Pedro Carvalho, da Universidade de Coimbra, que quando foi o Congresso de Arqueologia do ano passado da Asociação dos Arqueólogos Portugueses, em novembro de 2023, em Coimbra, nos há mostrado, explicado longamente o magnífico subterrâneo que existe em Coimbra, que era o mercado, como se diz isto, me ajudem, por favor. Era o Criptopórtico do Fórum, mas deixe-me permitir-me só lembrar que em Espanha eu moro a mais. Ah, bueno, eu não quero abusar de vesta paciência. O que eu penso é que estas oportunidades são muito raras e por isso temos que aproveitar para realmente intercambiar ideias. Eu já sou muito velho, mas trabalho, tenho a tradição que vem do meu tempo de serviço, de trabalhar até a meia-noite ou mais tarde, não tenho problemas, incluso porque não tenho que levantar-me muito de novo. Mas vocês não, por isso, desculpe, se estou tomando demasiado tempo. de verdade, é um prazer poder compartilhar esta palestra e, como digo, é um trabalho imenso que habéis feito, com tantas charlas que habéis organizado, com as que que tem podido tanta gente, através de um vídeo, como digo, tão sencillo como é este, como o YouTube, bem em directo, depois em diferido, aceder a o que são as últimas investigações sobre muitos aspectos da arqueologia da Península Ibérica. E isso, lamentablemente, não é frequente, porque, además, vocês, efetivamente, vocês falaram da Península Ibérica em geral, não essa divisão atual, não antiga, Portugal, por um lado, e Espanha, por outro. Nesse sentido, eu, de verdade, os quero agradecer uma vez mais e também, pois, daros-lhe emhorabuena, porque, aunque parece que isto é sencillo, não o é. Sem dúvida, os habrá dado muito trabalho, tanto a Vítor como a Ana. Muito obrigado. Nós sempre pensamos, e eu sempre penso, na Península Ibérica como minha terra, toda a Península Ibérica. E ainda este ano estive com minha mulher duas vezes no norte da Península, incluso agora também na zona de Cataluña, pero também em Castilla e León, etc., porque sempre vamos vendo coisas de todas as épocas. em Enero, estivemos em uma cidade romana, que está cerca do mar, em Camino de Cádiz, que é, como se chama, uma coisa fantástica. Vai no Claudio. É só. Magnífico. Realmente, portanto, para mim, qualquer zona da Península é minha casa, porque, digamos, é claro, qualquer zona da Europa, em general, porque sou um europeu muito convicto. Pero, realmente, a Península Ibérica tem... E por isso fundamos a DECAP, porque sempre pensei que não tinha sentido as fronteiras. Claro que hoje, graças à internet, graças aos projetos internacionais que funcionam, todos estamos muito mais conectados. mas eu sou de uma época em que era tudo por correio convencional e tínhamos muitas dificuldades. Muito obrigado. Muitas graças. Em nome da nossa associação, continuamos em contato por mail, por qualquer forma. Hámos de visitar. Eu já não visito Lugo, há um tempo. Há de visitar Lugo para ver o museu que deve haver ali. Pois sim. Novedades. Pois sim. Muito obrigado. Os invitamos a venir. Obrigado a vocês. Obrigado, caros amigos. Adiós. Muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.